Tendências de maxi-brinco para 2023 e que tu pode estar usando no carnaval agora. Eu sou a Alexandra Zamboni, sou designer da marca autoral Alexandra Zamboni Joias e se tu gostar desse vídeo, te inscreve no canal, que o link vai ficar aqui abaixo, ou me segue aí no Instagram. Vamos para o conteúdo, eu vou mostrar algumas imagens e ao final do vídeo eu vou estar te mostrando, eu usando uma seleção que eu fiz especial para ti com relação a este conteúdo. Fica comigo até o final. Então, vamos para o conteúdo. Aqui a primeira imagem, tá? É o maxi-brinco alongado, todo em Swarovski. Então, o que quer dizer? O brinco com brilho, tá? Muito brilho agora para o carnaval. Tu pode usar, pode estar experimentando aí essa grande tendência. Outra tendência de maxi-brinco são os brincos grandes de couro, nude, colorido. Então, tu pode estar usando brincos grudados na orelha, os brincos bem grandes. Pode estar usando eles com couro também, tá? Então, é uma tendência bem forte. Agora, essas tendências são todas aí da Semana de Moda de Paris, tá? Outra tendência bem forte aqui, ó, que a gente vê o brinco dourado, tá? Folhado a ouro. E esse aqui é um brinco que quem fez foi, quem criou foi o Schiaparelli. E quem está usando é a brasileira Bruna Marquezine, uma super atriz aí aqui do Brasil, né? Então, ela aí editando tendência de moda para os maxi-brinco para 2023. Mais um brinco bem legal, que é esse multicolorido, cheio de pedras. Então, que tu pode estar usando aí nos tons de azul, tá? Então, um azul que vem muito forte também. Outra tendência é esse brinco bem maxi, bem leve, bem fluido, tá? Então, usar aquele brinco que a mãe tem aí nas coisinhas dela, né? Aquele brinco dos anos 70. Então, aquele brinco bem arrojado, bem leve, bem grandão, tá? Então, tu pode estar usando também, que foi assim, ó, destaque na Semana de Moda de Paris. Agora, como prometido, então eu vou mostrar aqui uns lookzinhos meus, tá? Te dando umas dicas do que que tu pode estar usando no carnaval sem perder a elegância, tá? Agora, primeiro aqui uma tiara laranja, né? Que é a cor, é uma das cores, assim, preferidas aí para 2023, para o inverno, para o outono e inverno de 2023. Deixa eu tirar aqui a minha argola, uma argola maxi no folhado ouro. Viu que super combinou? Agora eu vou colocar uma argola em folhado prata, tá? Essa argola aqui em folhado prata. Então, esse look bem de argolas, tá? Com a tiara, super combina, ó. Então, fica bem legal, pode trazer até o cabelo para o lado, ó. E prontinho aí para pular o carnaval, tá? Vamos para outra sugestão. Então, eu vou trazer outra cor linda que tu pode super aproveitar, que é o azul, né? Que eu mostrei essa tendência do azul. E outra aqui que eu trago junto, que é brilhos, né? Então, o maxi brinco, tá? Aquele brinco grande no azul, ó. E com muito brilho, tá? Com muito brilho. Para chamar bem a atenção desse brinco, o que vocês podem estar recorrendo também, ó, a um acessório de cabelo, ó, que combina com o tom, tá? Que é o mesmo tom. Então, aí tu traz mais um detalhe, puxa o cabelo para o lado e já sai para o carnaval. Agora, olha só o que eu vou colocar para vocês verem aí. Uma última sugestão, então, que eu vou deixar para vocês, que é o Viva Magenta, né? Que é a cor de 2023 pela cartela Pantone. Então, o Viva Magenta aqui está super em alta. Agora, vamos puxar a cor do Viva Magenta, trazendo aí um lenço colorido, tá? Com rosa junto. Eu vou fazer aqui, ó, tu pode estar usando uma regata. Pega aqui, ó, só coloca um lenço, dá um top, tá? E já puxou a cor aí do teu brinco, ó, e ficou super estilosa, elegante, né? E vai arrasar aí no carnaval. Só falta ir para o Rio de Janeiro, tá? Espero que tu tenha gostado do conteúdo, então, te inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.